A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Serviços Públicos, concluiu o trabalho de revitalização da estátua do Cristo Redentor, a limpeza, jardinagem e iluminação da praça, conhecida como Rotatória do Cristo. A imagem foi pintada com tinta especial branca refletiva e a base com tinta azul. A estátua do Cristo tem 15 metros e mais de 25 anos. Recuperar o patrimônio também é preservar a história.